Edir Macedo tá arrependido, hoje vem se desculpar com o seu jeito fingido Apoiador de Bolsonaro já mudou de opinião, querendo apoia Lula que ganhou a eleição Pastores que não tem Deus, não sabe mesmo o que quer, só fica enganando o povo com a sua falsa fé Outros lobos disfarçados ainda é contra Lula, mas logo tão se chegando pra pedir a sua ajuda E Lula não vai negar porque tem capacidade de abraçar todo mundo com a sua humildade E Lula não vai negar porque tem capacidade de abraçar todo mundo com a sua humildade Lula é lá de nós, é nordestino sim senhor, é meu conterrâneo E se inscreva no meu canal no Youtube, Luciano de Alagoas, eu te agradeço muito e fica todo mundo com Jesus Lula, sucesso, nosso grande guerreiro vencedor, tamo junto, meus amigos e minhas amigas